Trago agora o unboxing do jogo, Carnival Island Jogo para o PS Movie Esse jogo foi lançado em novembro de 2011 Desenvolvido pela Santa Mônica E a Magic Pixel Games E publicado pela Sony Vamos ver os recursos do jogo Ele é para 1 a 4 jogadores Utiliza 7 MB De espaço no HD E a certeza são de até 720p Ele precisa do PS Movie De 1 para cada jogador E a PS AI é requerida Esse jogo eu peguei no Mercado Livre Uma promoção que o vendedor estava fazendo De 3 jogos por R$ 60,00 Aqui está o disco E o manual Manual de preto e branco Em inglês Propaganda de alguns outros jogos iPad Friends LittleBigPlanet 2 Medieval Movies Aqui tem uma arte de fundo Obrigado Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?